Música No quadro Curiosidades do Machador, o médico veterinário e instrutor da Escola Nacional de Árbitros da ABCCMM Rivaldo Nunes da Costa fala sobre a vacinação dos animais contra raiva, tétano e garrotilho. Música Estamos aqui com mais uma dica do nosso programa sanitário para equinos. Hoje nós vamos falar da vacinação de raiva, tétano e garrotilho, que são as vacinas mais usuais, que são mais utilizadas nos aras por todo o Brasil. A vacinação de raiva é de suma importância porque se você não vacinar o seu animal e ele tiver esta doença, o seu animal morre fatalmente. E a vacinação de raiva normalmente é feita a partir dos três meses de idade do potro. Em caso de surto, você pode vacinar antes, a partir de um mês de idade. Só que nesse caso você vai ter que vacinar o potro no primeiro, no segundo e no terceiro mês. Porque aí o anticorpo que a mãe recebeu, se a mãe foi vacinada, pode interferir na vacinação do potro. Agora, o normal é vaciná-los a partir do terceiro mês de idade. E você repete a vacina, dá um reforço, a partir de 15 dias da primeira dose. De 15 a 30 dias. Mas a partir de 15 dias você já pode repetir a dose. A vacinação, a dose é sempre 2 ml e ela pode ser subcutânea ou intramuscular. No caso do tétano, deve-se vacinar os animais também a partir do terceiro mês de idade. Pode ser vacinado raiva, tétano e garrotilho ao mesmo tempo. Ou utilizar uma vacina por vez. No caso do tétano, você pode vacinar junto com a raiva ou aguardar um mês e vacinar em seguida. Vacinando de tétano, a vacina é sempre subcutânea. E não vacinar muito próximo a uma vacina da outra. Se for vacinar no peito do animal, por exemplo, vacina de um lado e de outro. Ou no pescoço ou subcutânea. E no caso do tétano, os animais a partir de 3 meses de idade, é repetido após 15 dias. E depois o reforço é anual, como na raiva também, que é uma vacinação anual. No caso do garrotilho, é uma vacina que deve ser feita nos potros e nos animais adultos antes do inverno, que ocorrer na sua região. Também o animal deve ser vacinado a partir de 3 meses de idade. A vacina de garrotilho, preferencialmente, deve ser autógena. É uma vacina que você coleta material do seu rebanho, do seu aras ou da região. E faz uma vacina própria para aquele aras ou para aquela região. Então é uma vacina autógena. Ela não é uma vacina comercial. Então você vai ter uma chance maior de obter uma imunidade maior para os seus animais. Legenda Adriana Zanotto